Olha, um termo de cooperação para estimular o turismo foi assinado entre a Prefeitura de Aracaju, o Governo do Estado, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis e a CVC. A ideia é vender Sergipe como um destino turístico e ajudar a retomada do setor. Vamos conversar agora com Antônio Carlos Franco Sobrinho, que é presidente da BI em Sergipe, conta essa novidade pra gente. Então, Antônio Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Lese. Bom dia, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Fala pra gente o resultado dessa reunião, o resultado desse termo de cooperação. Então, esse termo de cooperação é fruto de um diálogo que nós da BIH Hoteleiros estávamos tendo com a Prefeitura de Aracaju e com a Secretaria de Estado do Turismo, o Governo do Estado. E graças a Deus esse diálogo deu certo. Nas duas últimas semanas agora nós assinamos dois convênios. Um com o Governo do Estado, no valor de R$ 200 mil e outro com a Prefeitura de Aracaju, no valor de R$ 310 mil. E vamos pegar esses recursos e conveniar também com uma das maiores operadoras de turismo do Brasil, que é a CVC, através do termo de cooperação de mídia compartilhada. Então, como é que funciona? Cada real que a associação, via esses convênios, entrar, a CVC entra com mais R$ 1. Então, nós estamos falando aí em quase R$ 1 milhão, o investimento, tanto da CVC quanto da BH, do Estado e da Prefeitura, em divulgação e promoção do destino Sergipe e da nossa capital, Aracaju. Esse investimento será realizado exclusivamente em vias digitais, mídias digitais e também em lojas da CVC em todo o Brasil. Então, é uma notícia boa porque sempre foi um sonho nosso, dos hoteleiros, estar realmente nas prateleiras com força. A BH, ela vinha sempre trabalhando os seus investimentos, mas nunca com a força, como a gente teve a oportunidade agora através desses convênios. Então, a gente espera um verão aquecido. Essas ações, elas terão início agora no mês de dezembro e vão até o mês de abril. Eles prometeram também para a gente já fazer alguma promoção agora no Black Friday, que a CVC também vai entrar pesado no Black Friday. Então, nós estamos muito otimistas, porque nós saímos de um cenário. Eu acho que o turismo foi um dos setores talvez mais afetados pela pandemia. E nós estamos agora otimistas com esse convênio. Agradecemos a todos os envolvidos nessa parceria e esperamos que tragam bons frutos agora no verão, Réveillon e próximo ano também no verão. Lembrando sempre que também Sergipe hoje vem apresentando índices de Covid cada vez menores. Isso é importante também para o turismo. E todos os hotéis aqui, todos os parceiros também do trade, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária. Então, todos estamos trabalhando em conjunto para a gente ver Sergipe aí nas prateleiras e trazer esses turistas aqui para Sergipe. Porque movimenta toda a economia e é dinheiro novo entrando aqui no nosso estado. É importante esse movimento da BIH, esse estímulo. A gente teve um ano, como o Antônio Carlos disse, um ano bastante complicado. Os hotéis ficaram fechados por um tempo, muitas dificuldades esse ano. E esse estímulo vai ser muito importante e chega em boa hora, né? Mês de dezembro, janeiro, que os turistas vêm para a nossa cidade, né, Antônio Carlos? Isso, chegou no momento certo. Por quê? Porque a gente vai começar a divulgar, trabalhando sempre em verão. Se Deus quiser permitir, a gente também pode trabalhar alguma divulgação aí de São João para o ano que vem. Vamos também divulgar já a Réveillon, né? Visto que vários eventos aqui de Réveillon já estão sendo divulgados. Então, a gente pretende realmente impulsionar o turismo. salvar o ano, vamos assim dizer, né? Porque os hotéis, eles foram fechados, depois foram reabertos. Nós estamos vendo um movimento de diária também, de valor de diária, caindo muito. Isso é em todo o Brasil. Então, o setor foi muito afetado com essa crise. Então, esse convênio, ele vem assim para dar um ânimo, né? Porque, historicamente, esses convênios de mídia compartilhada, eles trazem efeito imediato. Pela força de vendas que essa parceira, essa empresa de turismo tem. Eles têm muita força de venda. Então, você colocar essa força de venda e focar em Sergipe, isso é muito bom. Até porque também hoje as pessoas estão procurando por destinos menos concorridos. As pessoas estão saindo daqueles grandes centros, grandes destinos concorridos com muita gente. E a gente tem isso aqui no nosso estado. Nós temos praia, nós temos o turismo rural. Todos sabem que Sergipe é uma cidade de lazer, uma cidade de descanso e pouco povoada ainda, turisticamente falando. Então, a gente também quer aproveitar esse nicho de mercado. Aproveitar também que os voos internacionais, hoje temos poucos voos internacionais, o dólar está caro. Então, as pessoas tendem a viajar mais dentro do Brasil mesmo. Então, é nesse segmento que eu acho, nessa boa hora, que Sergipe pode ocupar esse espaço na mídia nacional e trazer aqui turistas e aquecer os nossos negócios. Muito bem. A gente agradece pela sua participação aqui no Jornal da Lese hoje. Sucesso pra vocês na BIH, tá bom, Antônio Carlos? Um abraço pra você e um ótimo dia. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.